Essa bola vai rolar, junto é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá Legal 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 Todo o planeta, o coração, o que balcón, o mesmo ladrido Suena un cigarro, passa um balão, o mundo inteiro, cansa um rugido Aqui se joga, como se baila, a pasão que tem emigência Quedam as cenas, em olvido, bem-vindo a meu continente Ven, deixa os miedos, describe a tua história Apenas comienza, no, no, no pares agora La, 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 la Todo o momento Ah, 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 ah Que agora Lego Lego Bracos e negros, verdes e cardos O país de todos os colores Aqui se joga, como se baila El Brasil, de mis amores Hay italianos, españoles, colombianos Todos decentes Esta es la América, la del sur Aqui se cama, hay tanta gente Ven, entrega-te empero Escribe tu historia Pon eterno en tus labios Y besa la gloria La, 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 la Que no yo como un vento La, 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 la Que ahora Ven, entrega-te empero Escribe tu historia Estas pernas Comienzan Morales Ahora La, 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 la Ahora Lego 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 Lego